O filho de Carle Sandro estuda no colégio Lions há mais de cinco anos e ele diz que foi pego de surpresa quando soube que as aulas foram suspensas. Até aí nós aguardamos, na terça-feira já procuramos a escola para entender direitinho o que estava acontecendo. A partir daí, da segunda-feira, a escola já não abriu mais, nenhum funcionário veio na escola, nós não conseguimos mais falar com ninguém. Quem também foi pega de surpresa foi a professora Ana Lúcia. A gente tem um compromisso contratual com eles e cadê o respeito, a consideração, a responsabilidade com a gente? Meu filho até agora, essa semana de prova, cadê as provas? O colégio Lions, que tem uma unidade no setor Cristina, em Goiânia, é particular. Segundo os pais, as mensalidades estão pagas e não tem nenhum atraso. Mesmo assim, o colégio alega que está sem dinheiro. Esse professor, que não quis se identificar, fala que os salários estão de fato atrasados. Os atrasos são constantes. Às vezes, quando não atrasa, eles dividem os nossos pagamentos em milhares de vezes. O professor diz ainda que ele e os colegas já tentaram por várias vezes resolver a situação, mas sem sucesso. Nós estamos trabalhando praticamente de graça. Nós temos aí funcionários que estão enfrentando uma situação difícil. Nós tivemos que fazer vaquinha para vários funcionários, para que eles pudessem pagar as suas contas, comprar seus alimentos. Diante da situação, os pais dos estudantes acionaram o conselho tutelar, que foi até o colégio e se reuniu com a direção. Imediatamente, nós deslocamos até o local e não encontramos ninguém aqui na escola. Procuramos o conselho estadual de educação, formalizamos uma denúncia. Os estudantes disseram que estavam se preparando para a prova que começaria logo em seguida. Eles só souberam que não teria aula no dia seguinte, através das redes sociais. As aulas foram suspensas quase na semana de provas e também perto das férias do meio do ano. Os alunos estão se sentindo prejudicados. Fica complicado, né? Porque a gente ficou o final de semana inteiro estudando e segunda-feira até tarde. E quando foi à noite mesmo, eles falaram que não ia ter mais aula por falta de pagamento dos profissionais. A nossa equipe tentou falar com os responsáveis pela administração das escolas do Grupo Lions, mas o diretor da instituição não estava no local.